Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí Pessoal, tô aqui hoje só pra agradecer, tá? Chegamos aí aos 25 mil inscritos, né? Já passamos até um pouquinho E eu só tenho a agradecer mesmo, queria agradecer a cada inscrito aí do canal E mesmo que não são, né? Mas que acompanham sempre aí o canal também, tá? Deixam aí sempre o joinha aí pra gente nos vídeos, né? Esse mês aí tivemos um recorde de visualização com quase 900 mil visualizações esses últimos 28 dias, tá? Então assim, pessoal, nosso canal é esse daí que vocês viram, tá? Vai ter sempre coisa de agricultura, aqui a gente trabalha com soja, milho e mandioca, tá? Não sei se mais pra frente a gente vai estar trabalhando com outras coisas, né? Mas por enquanto vai ter conteúdo todo dia, porque aqui a gente trabalha todo dia de sol a sol E dá um intervalozinho o dia que chove, né? Mas a gente não tem férias aqui na roça, né? Então tem muito conteúdo aí pra ser assistido Pessoal, um grande abraço aí a todo mundo E eu fiz um vidinho aí só pra vocês acompanhar aí o que a gente fez nessa safra toda, tá? A gente ainda não terminou a safra, né? Ainda vai ter ainda mais umas áreas pra ser colhida, né? E o plantio de milho já acabou, tá? Já plantei todas as áreas Na verdade quase todas, falta 11 alqueirem, mas é um dia só de plantio Então, assim, tamo dentro do cronograma, tá? Então um grande abraço aí a todo mundo, pessoal Fica aí agora com o vidinho aí Pra gente relembrar aí os melhores momentos aí do canal, né? Até chegar nos 25 mil inscritos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí